Se você não comprou e nem pesquisou os preços dos ovos de Páscoa, se prepare. A diferença é grande entre um produto e outro, da mesma marca e peso. O Procon fez um levantamento e tem produto custando mais que o dobro. Quanto mais perto da Páscoa, maior a preocupação de quem ainda não garantiu chocolates para dar de presente. A Aparecida quer agradar os sobrinhos, mas ainda não se decidiu sobre o que comprar. Não é no mercado que eu vim agora, né? Então ainda não tenho uma noção dos preços, mas está bem mais alto que ano passado, né? O jeito é pesquisar mesmo. Afinal, um levantamento do Procon apontou uma variação grande de preços de um mesmo produto em lojas diferentes em 15 cidades do estado de São Paulo. Aqui em Sorocaba, por exemplo, tem bombom que está quase 120% mais caro de um lugar para o outro. O preço de uma caixa com 150 gramas com 12 bombons varia de R$ 13,80 a quase R$ 30,00, 117% de diferença. Uma barra com 100 gramas de chocolate é encontrada por R$ 4,49 e por R$ 7,19, variação de 60,13%. Já quem for comprar ovo de Páscoa de 95 gramas encontra a variação de 60%. O menor preço é R$ 7,49 e o maior é R$ 11,99. Em Jundiaí, a maior variação está no preço do bolo de Páscoa de 400 gramas, 47,73%, de R$ 11,44 a R$ 16,90. Já o preço do ovo de Páscoa com 225 gramas varia 43,24%. Vai de R$ 34,90 a R$ 49,99. Apesar de tanto sobe e desce dos valores, a expectativa do comércio está boa para esta Páscoa. Nós estamos acreditando em uma Páscoa bem melhor este ano, pelo menos 1% acima do ano passado. Essa é a expectativa do comércio. Uma pesquisa da Associação Comercial de Sorocaba apontou que 44% dos consumidores esperam gastar até R$ 50,00 com ovos de Páscoa. A pesquisa revelou ainda que mais da metade dos entrevistados preferem ovos caseiros aos industrializados. Bom para o Tiago. Há quatro anos, ele faz ovos de Páscoa recheados e também os de colher. Depois da crise do ano passado, ele espera produzir pelo menos a metade dos 600 ovos vendidos em 2015. O pessoal está procurando bastante e por coisas novas, né? Os artesanais hoje você trabalha com brigadeiros, com pastas diferentes para colocar como recheio. Isso o mercado não oferece, o industrial não oferece.